chega aqui chega aqui começando mais um bilhão e uso vazamento do pics do nubank o que está acontecendo que esse escândalo você pode processar o nubank pode ou não pode fazer o primeiro quero saber o que está acontecendo me explica agora não é mais seguro investir é através do nubank é o melhor fazer transferência via pizza através do nubank que está acontecendo na prática detalhe não é a primeira vez que o nubank tem problemas de vazamento bom para começar a gente vai explicar o caso aqui quando você faz uma transferência via pics né você transfere para uma para uma outra pessoa é obviamente ali você precisa de alguma chave né por isso pode ser o e-mail da pessoa pode ser o telefone da pessoa e aí antes de concluir a operação fala realmente é para o fulano de tal que você quer transferir cpf tal porém o cpf se você notar aparece alguns números e outros números do cpf estão com asterisco para você não ter acesso ao cpf inteiro daquela pessoa é ou não é assim que funciona o pics coloca aí coloca aí no comentário é assim eu tô falando mentira beleza que aconteceu com o nubank imagina o seguinte vamos colocar duas pessoas aqui que todo mundo adora é o bolsonaro eo dória certo imagina que o bolsonaro é cliente do nubank e ele precisa transferir lá quanto que o bolsonaro transferiria para o dólar mil reais isso mil reais imagina que bolsonaro transferiu para o dólar mil reais via pics beleza certo e aí o bolsonaro fosse imputado é muito legal gosto muito dele eu vou transferir mais mil que acontecia quando ele ia transferir esses outros mil reais ele tinha acesso a todos os dados do dólar né nome o cpf completo mais do que isso ele tinha acesso a todas as contas bancárias do dólar então dólar que deve ter conta no doitbank no jp morgan no safra no itaú no bradesco será onde o dólar deve ter conta ele conseguia visualizar todas as contas e aí o site intercept né famoso aí por provocar denúncias aí um site que mais causam polêmica foi lá e deu uma chapuleta daí o nubank fora falou não mas eu só tô fazendo isso para facilitar a vida dos meus clientes né quando eles quiserem fazer um pics para determinada pessoa eles têm acesso a todas as contas dessa pessoa que ele pode escolher para onde ele manda até aí realmente faz sentido é bem mais prático só que presta atenção o banco central não autoriza o banco central não autoriza que que você divulgue o cpf das pessoas não pode divulgar outros dados bancários tá porque o dólar não autorizou que todos os dados bancários de todas as contas bancárias dele fosse divulgado ele também autorizou que o cpf completo dele magino bolsonaro magino bolsonaro o cpf do dólar o estrago que não poderia acontecer nessa imaginam essa situação então vamos entrar foi isso é legal que que o nubank fez não realmente a gente vai rever o nosso aplicativo a gente vai consertar isso fabrizou o que que isso quer dizer que realmente nubank assumiu que havia um erro havia um bug ou melhor não foi nenhum bug não porque ele sabe exatamente eles fizeram propositadamente porém contrariando o banco central fabrizio sou cliente do nubank eu posso processar o nubank a gente começou hoje com alguns advogados alguns advogados disseram o seguinte na verdade a outra pessoa que teve os dados expostos pode processar o nubank então no caso se o bolsonaro tirar um print ali mandar para o dólar o dólar pode processar sim o nubank aí é causa ganha depende né cabeça de juiz a gente não sabe o que que vai dar mas os advogados falaram que existe essa prerrogativa porque está vazando um dado que é sigiloso sobre isso mas que tem vazar o cpf por exemplo se o fabricião aqui vê os seus dados ele monte de cpf provavelmente não vai fazer absolutamente nada é que eu vou fazer com o cpf de uma pessoa mas mas no meio de milhões de 30 35 milhões de clientes do nubank também tem também 171 os estelionatários e com o número de cpf ele pode ter acesso a outros dados seu inclusive tem vários órgãos do governo ali que com o próprio cpf tem sites também que você paga ali com cpf você consegue tirar uma porrada de dados para da pessoa e aí ela pode tentar abrir uma conta no seu nome é pode tentar conseguir cartão de crédito no seu nome linha telefônica no seu nome por isso os dados não pode ser vazar fabrício esse tipo de problema só acontece com nubank negativo já aconteceu com os grandes bancos também foi recentemente aconteceu com serasa o órgão de proteção ao crédito vazaram vários dados de veículos do brasil aliás as companhias telefônicas também tiveram dados vazados de milhões de crédito ativo mudando de pato pagam só aqui chega aqui por que você não está inscrito no canal por que que não está escrito só clicar aqui embaixo inscrever-se aqui você fica sabendo de tudo de última hora como sair o vídeo pá na hora o youtube já te avisa não tem mimimi é rapidinho fabrício eu tô gostando do seu conteúdo só que eu tenho um outro problema eu preciso de ajuda para investir para fazer uma carteira com o método do r2 buscando mais rentabilidade com menos risco eu preciso saber fazer planejamento patrimonial para quando eu tiver aposentado eu ter uma vida melhor do que eu tenho hoje é possível agora é possível papai aqui montou o time k1 que que é o time k1 são os melhores especialistas do país para ajudar você a montar um planejamento patrimonial a investir o seu dinheiro cadê meu telefone produção peguei aqui seguinte me manda um whatsapp aqui opa quase quiser minha mensagem me manda um whatsapp aqui tá com a palavra mr2 favorito qualquer um pode mandar por enquanto a gente só tá atendendo clientes com mais de 100 mil reais tá só inscritos no canal com mais de 100 mil reais então semana um whatsapp para mim com a palavra mr2 o whatsapp é 011 são paulo aqui 98338 8695 hoje nós temos cinco vagas tá os cinco primeiros que preencherem aí quem chegar depois fica na lista de espera nós temos cinco vagas talvez por que não tem mais vagas porque o nosso número de pessoas é limitado então pra gente dar um atendimento primo não dá pra abrir pra absolutamente todo mundo agora eu queria achei aqui chega que vem aqui de novo que você achou dessa história do nubank você é cliente do nubank deixa aqui no comentário que eu mais confio aqui tá são os comentários porque os comentários são de clientes ou de seguidores fiéis l então vocês só vão falar o que é verdade você continua confiando no nubank ficou agora com o pé atrás isso tudo que aconteceu no nubank você chegou a ver você fez algum pique depois você foi olhar e tinha todos os dados da conta bancária daquela pessoa deixa aqui você vai continuar sendo cliente do nubank quando nubank ali abrir para todos os investimentos eles compraram a easy invest você vai sentir segurança investir ou não você agora está com o pé atrás não sou eu tô falando que é pra você fazer eu quero saber o que você o que você que é cliente do nubank vai fazer e vou deixar mais a última pergunta aqui vai respondendo todos a família ou pergunta um é tal pergunta dois é tal pergunta três quero saber a sua resposta e se o nubank abrir capital na b3 exatamente se ele abrir o capital você investiria ou você não investiria no nubank nas ações do nubank não sei aí é com você caramba preciso ir que quer produção bora bora preciso almoçar tchau e fala para mim qual é o que é o único canal que coloca uma câmera no teto né normal a gente não é né